Música Um salve para Alicia Asflorinhas, Isaac Santos, Gregory Alves, Pedro Lucas, Red Bull Leipzig, D-Menor13, Luiz Fernando, Kib Games, Guizinho Oficial, David Silva, Vitor Hugo Barbosa, Kendi Ordinário, Euler Henrique, Matheus, HJJH, Young Gameplays, GN Gameplays, Caio Luiz Oliveira, Levi Silva, Cauã Santos e Lucas Rocha. Fala galera, tranquilo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo a Estrelação de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série. Bom, como vocês podem ver no último vídeo, ganhamos o Werder Berman e passamos também para a oitava de final da Europa League em cima do Crystal Palace e vencendo por 4x1 no agregado, beleza? Não, na verdade foi 5x1, 4x1 foi esse último jogo aí, jogo de volta na casa deles. Bom, agora vamos jogar contra o Arsenal, né mano? Arsenal aí, que acabou ganhando também, passando na próxima fase e caímos contra ele, mano. Bom, bora lá então partir o jogo contra o Arsenal, primeiro jogo fora de casa, do jeito que a gente gosta, né mano? E vamos lá, vamos escalar na direita de novo e de novo um ponto atrás do líder que é o Werder Berman, acabamos ganhando deles, então vamos enfrentar ele de novo, mano, de indiretamente, para estarmos tentando pegar aquela vaga de primeiro lugar da Bundesliga. Mas primeiro vamos enfrentar aqui o Arsenal, mano, espero que dê boa. E como vocês podem ver ali, mano, estou meio cansado, né? Principalmente a fadiga tem me pegado muito, cara, não tem como evitar não, mas vamos lá. Lembrando que eu já ganhei do Arsenal na Europa League, na época que eu jogava pela Roma, era outro time, era outra coisa, né? Mas agora minha habilidade está bem melhor, mano, antigamente. Tenho obrigação de ganhar essa daí, hein? Então bora lá, vamos lá, mano. Anfield, Rhodes. Engraçado que a gente não está jogando Europa League, a gente não joga, né? Nos estádios reais. Mas vamos lá. Até agora a gente está jogando na Inglaterra, o primeiro jogo foi no Stanford. O segundo contra o Crystal Palace foi nesse estádio aí, ó, Anfield. E agora estão retornando o Anfield de novo, estádio do Liverpool. Para enfrentar o Arsenal fora de casa, mano. Como visitante, né? Olha o Peter Cech aí, mano. Cazorla. De forma também bonita do Arsenal. Isso aí, mano. Tá de bonito, tá um tempo bonito. Carl Strauss. Vai apitar o jogo de hoje, o alemão aí. Não era para apitar um alemão, não, né? Já que vai ser um jogo onde já tem um time alemão em campo, né? Mas vamos lá. É videogame, né, cara? Também é bugado. Essa liga que a gente joga é holandesa. A gente está como se fosse um time holandês, né? Não um alemão. Bora lá. Olha o Santos de Cazorla. Não alcançou. Deu uma sorte, né? Primeira chegada. Bati aqui mesmo de pé direito. Muito mal, velho. Preciso ter olhado mais o jogo. Olha o Sanogo. Chegou e zonou. Uma jogada excepcional. Porém, execução. Foi ruim, hein? Boa. Subida. Bati. Nossa. O Deus do céu. O que foi isso? Alguém pode explicar, mano? Caraca, era só chutar para o gol, velho. Fistar-se para cima, pelo menos, é entender, né? Porque eu enchi bastante. Mas o instrutor de trivela, tudo torto. Vai entender. É o cruzamento. Olha, eu nem narrava porque eu achei que o casal não ia alcançar isso daí. Acabou que alcançou, mano. Olha, o Cazorla pegou de primeira. Ninguém marcando o Cazorla pela segunda vez. Agora ele conseguiu acertar a execução. E tá aí, mano. 1x0. Gol do Arsenal para agitar o jogo, hein? Agora acordar, Borussia. Se você for defensivo do lado direito, tá bem ruim, hein? Olha só. Ninguém marcou o Cazorla lá em cima. Três jogadores marcando um só aqui. Sofreu, né? As consequências por isso, mano. Tá aí. 1x0 o Arsenal. Olha o cara chegando. Aaron Ramos e você tira. Faz tudo ali. Azaga. A bola vai pra ele de novo, mano. Caraca, mano. É difícil, cara. Possa de bola fica só com ele, mano. Olha só. Meu Deus. Grande Chaka. Ele tá impedido. Pressão do Arsenal, hein, mano. Só da Arsenal. Olha o Ramos e você chegando. Vai fazer outro Grande Chaka. 2x0. A posse de bola não fica com a gente. Não tem nenhuma chance, mano. Até agora no segundo tempo aí. O que eu fiz, mano? Nada. Só dar aos caras, mano. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. A gente tem que fazer um gol pra ficar aliviado em casa, velho. Boa. Passei. Chutou, cara. O meu pé tá muito torto hoje, hein. Que isso, velho. Muito torto. Vem, Armoleco. Vem. Não, Armoleco. Não, Armoleco. Meu Deus. Pra que fazer isso, velho? Eu não entendo, às vezes, o Borussia Dortmund. Não entendo, cara. Mas é a última chance do jogo. Tentar fazer aí o... Ah, velho. Eu não tô acreditando, cara. Quatro chutes pro gol e nada. Tá aí, cara. Tomou uma costa. O jogo que me jogou uma merda hoje. Nada de poça de bola. A chance que a gente teve é que nós perdiçamos. Agora é aquela coisa, né? Levar pro jogo de volta. O que a gente não fez hoje, cara. Pô. Pelo amor de Deus, cara. A atuação do Borussia foi a pior temporada até agora. Teve jogo ruim, cara. Mas esse aqui... Fala pra vocês. Beleza, galera. É a hora da revanche agora. Jogo contra o Schalke 04. Vai ser uma partida agora em que a gente tenta se vingar, né? Porque o Schalke 04 ganhou da gente aí no primeiro turno. E agora vamos tentar vencer eles aí no segundo, na vigésima... oitava rodada. O maior clássico da Alemanha, historicamente falando, né? É o River Derby. Não, é o River... River Derby, se não me engano. E vamos lá, cara. Tentar aí fazer uma boa partida e tentar manter essa fadiga do jeito que tá, né? Porque eu não posso ficar fora do próximo jogo contra o Arsenal, não. Tenho que jogar. Beleza, partiu, então. Eu acho que o Schalke 04 tá em segundo também, né? Vale ressaltar isso, cara. Custou um ponto acima da gente. Então a gente é obrigado a ganhar esse jogo. Obrigado. pessoal, vamos. E essa já é a primeira subida. Vou bater daqui mesmo. Tem que ser gol. E tá lá, mano. Que pancada. Golaço. Primeiro jogo de hoje e aqui na nossa casa. E tá aí, mano. Rolou contra o Schalke 04. Tá precisando mesmo, hein? E tá aí. Primeiro ataque, primeira subida. Deram mole ali. Vou chutar mesmo. Fuzila, mano. Lá na quina do gol. 1x0. Borussia. Minha velocidade de novo. Lá vem minha subida de novo. Pai Alba só faz. Eita, mano. Mais uma assistência pro Aubameyang. 2x0, mano. Caraca, a maioria da minha assistência é tudo pra ele, mano. Aubameyang. e tá aí. Boa subida de novo, cara. Peguei até de profundezas ali. E com o marcador da Aubameyang veio pra cima de mim. Ficou livre na cara do gol. e só fazer 22 minutos, 2x0, mano. De novo subida, galera. Aubameyang passou e só fazer outro. Mais uma assistência pro Aubameyang, mano. Será que dá tempo pra gente seguir na assistência dessa liga, velho? Da pouco eu vou viajá, já, hein? E tá lá. 3x0. Mais uma assistência pro Alba. Boa. Sozinho de novo na cara do gol e é só fazer. Não brincando de assistência hoje, hein? 3x0. Beleza, descida e tá lá dentro. Início de segundo tempo. Primeira jogada, mano. E tá lá. 2 gols e 2 assistências, velho. Que jogão que eu tô fazendo hoje, hein? Caraca, ó. Obrigada, clichêzinha do pé de 2014. E tá aí. 4x0 em cima do Schalke 04, mano. Isso apesar de 1x0. Olha os caras chegando. Primeira chegada do Schalke 04 no jogo. Alguém chegando. Balmeyang e só fazer hat-trick. Quase. Hat-trick do Alba. Eu só faço 3 assistências, mano. Pro Balmeyang. Aí o bicho fica doido, hein? Olha só o passe. Gonzalo Castro isolou. O que é isso? Boa, que gripe. Pra fazer. E tá lá dentro do hat-trick de novo, moleque. 5x0. Que goleada em cima do Schalke 04. Meu Deus do céu. que partida faz o garoto Samuel hoje, hein? Que partida, velho. Hat-trick 2 assistências. Não é pra qualquer um, não. Boa, moleque. Olha o Schalke chegando no último minuto. vai terminar o jogo o Schalke 04. Ainda quer fazer um zinho de honra. Mano, que partida, hein? Sucessor do Mohamed Salah fez hoje, hein? Que isso, hein? Que isso, garoto. Não vem mais eles, mas ele vai dar um chutão agora pra acabar. Pra acabar. Boa, garoto. Hat-trick 2 assistências. Não é pra qualquer um, não, hein? A gente tá fazendo um hat-trick de assistência, né? Mas não ia dar, não. Isso aí, mano. 5 a 0. Vamos ver agora como o Werder Bremen se comportou. Seguiu aplicar a vingança em cima do Schalke 04. Que é o da gente de 2 a 0. O Werder Bremen ganhou do Hoffenheim por 1 a 0. É, Werder Bremen. Resultadozinho desse. Agora vai chegar, hein? E tá aí, mano. 9. 9. Pô, galera, dá pra chegar sim, mano. Pô, o Rafael ali que tá em primeiro lugar tem 10 assistências e eu tô com 8, cara. Então ganhar esse título de assistência que vai ser muito importante pro futuro pra ser o melhor do mundo eu acho que seria bom a gente ganhar agora de uma vez, né, cara? Aproveitaria a gente tá muito perto. Bom, e também outra coisa o Schalke 04 não tava em segundo lugar. Quem tava em segundo era o Leverkusen, né? Leverkusen acabou passando o Werder Bremen e agora é líder. É, e torcer aí pra gente ganhar se a gente pegar eles, né? Vamos ver se a gente vai enfrentar eles ainda. Vamos enfrentar na... Nossa, na penúltima rodada, cara. Não vai demorar ainda. Bom, agora vamos repetir essa atuação em cima do Arsenal se Deus quiser, mano. Vamos lá, então. Partiu o jogo agora na nossa casa de novo e vamos jogar o mesmo fino que a gente jogou, hein, cara? Partiu, então, o jogo contra o Arsenal. o Arsenal é uma luka messiano ao árbitro de hoje agora o árbitro italiano, mano. Tá apertando esse jogo entre Borussia e Arsenal. Só vamos, então, mano. Partiu. Jogaço contra o Arsenal. Europa League, hein. Focou o Pulisicin de primeira assistência ainda, velho. Eu nem tava levando os pés que essa ia entrar, hein. Boa, mano. Pulisicin abriu no placar aqui no placar do Príncipe, mano. 1x0. Não é comemorante da hora, não, que a gente tá precisando de resultado, mas a gente tá comemorar. O gol foi cedo, cara. Então, tem muito jogo pela frente ainda. Olha só, de costa, bateu o Pulisicin. Bela batida, mano. Belo gol. E tá aí. 1x0. Sama do Arsenal. Olha o Pulisicin jogado individual, bateu. No meio do gol, o Peter Tchek. Defendeu. Olha o Lacazette chegando. Nossa, que drible do Lacazette. Bateu. Defesaça do goleiro. Tira. Isso, garoto. Nossa, que jogada do Lacazette, na moral. Parece que não esperava, hein. Não tá aqui no meio campo? Nunca. O Nenho tá chegando por conta ali. Subida. Deve marcar. Ligou pro lado. E o gol de novo. Bateu o Peter Tchek. Uh, meu Deus. Era pra estufar ir mais pra lá. Demólico. Deve ter carregado um pouquinho mais. Na área tem, na área tem. Cruza Pulisicin. Alba Meiyang, então. Muito alto. Boa. Aqui pra trás vai Alba Meiyang faz essa, moleque. Alba Meiyang pra empatar o jogo. Caraca, eu tô mitando as assistências hoje, velho. Eu tô mitando, velho. E todas elas do mesmo tipo, cara. Jogadinha muito manjada. Eu vou fazer muita sensação nessa carreira, hein. E tá lá, mano. Alba Meiyang não desperdiçou de ladinho. Ó, estilo Ronaldinho batendo pra um lado e olhando pro outro. Ó. Pim. Ha, ha. Alba Meiyang imitando, velho. De três dedos, tá lá. 2x2 no agregado, hein. Beleza, ela terminou o primeiro tempo de um jogaço aqui agora. E vamos tentar abrir o terceiro gol aí. O segundo tempo. De tentar o quarto também porque se eles fizerem um eles tá enrascado, velho. Tentar fazer o máximo possível aí pra dificultar eles também. Beleza, vamos lá então o segundo tempo. Ó, vamos. Vou roubar a bola, hein. Boa. Aqui pra trás bati o Nenem pra marcar na hora, velho. Tô acreditando nisso. Boa. Alba Meiyang tava passando e... Nossa, que golaço, velho. Já xingar o Alba Meiyang porque ele tava passando e esqueceu de mim, velho. Acabou que ele me deu essa assistência gloriosa, velho. E tá lá pra viada. 3x2 que partida tá fazendo o Borussia Dortmund, velho. E eu também, né, claro. Paca de biquinho que golaço. Não tava levando fé que ia sem entrar. Ó, o Metersak ficou no chão, mano. O Metersak, né? Ele mesmo? Caraca de biquinho, mano. Que golaço foi esse? Nossa, o Petschek. Tá ficando bolado, hein? Ninguém tava levando fé que ia sem entrar. Entrou. E tá aí. 3x2 no agregado. 3x0 aqui na partida, hein? Olha os caras chegando, pô! O agulheiro! Agora eles vão buscar o gol deles, hein? Porque um gol deixa a gente na merda. Boa. Virei, bati! Nossa, eu fumei bastante agora. Segurei muito a bola. E tinha outras opções, né? Caraca, mas é porque a sede de decidir o jogo, né? Mas já tá aí. Saí por cansaço. Mas já deixei o meu. Minhas duas assistências. Meu gol. E agora é só confiar no time pra segurar esse resultado aí. A gente tomar um gol já era. Boa. Falta em cima do Alba. Falta uns 5 minutos só pra acabar, velho. Caraca, ele se lesionou, velho. Droga, Alba mesmo. Nossa, velho. Último lance, velho. Pelo amor de Deus. Tira isso daí. Afasta. Afasta! E tá lá, mano. Estamos classificados para as quartas de final. Não teve vez o Arsenal agora, velho. Virada histórica, hein? Em cima do Arsenal. É, realmente. A Bomingo se lesionou durante a partida. Bom, vamos torcer pra não ficar muito tempo fora. E tá aí, mano. Foi o melhor jogador. Duas assistências e um gol. Provavelmente, artilheiro dessa UEFA foi a Europa League. A edição atual. Mas, galera, como meio que previste, vamos enfrentar aí o nosso ex-time de novo, cara. Roma. É. Coisa de louco, cara. Roma é muito chata, né, cara? Agora vai ser uma... Tô meio em dúvida se a gente vai passar ou não, né? Bom, espero que sim, mas tô com muito em dúvida. Bom, de novo, vamos jogar fora de casa, né? Isso já é bom, já. Já aliviou um pouco. Bom, vamos lá, então. A partida agora contra o Hoffenheim. Porém, fui escalado na esquerda novamente. Vai ser uma das quatro partidas que eu vou sair de novo por causa do cansaço, mano. Independente da minha atuação. Agora, vamos lá, mano. O bagulho é ganhar de novo. Sem pensar em perder e tentar evitar o máximo de sofrer o primeiro gol, né? Sempre que a gente sofre o primeiro, a gente sofre pra ganhar a partida. Ou tentar um empate, né? Não sei. Então vamos tentar abrir o placar e ver a dele. Deleza agora partiu, então, o jogo contra o Hoffenheim. Quer dizer, Reter Berlin, né? Ainda na briga pela liderança. Olha os caras chegando! O que eu falei, velho. Deixa os caras chegar, não, mano. Nossa, um lance muito esquisito. Bobo pra caramba. Tinha três malucos que eram na contenção. E logo, um maluquinho do time dele conseguiu ainda pegar. Bó sobrada! O cara tirou em cima da linha, velho! Olha isso, velho! Bó sobrou ali pra mim, bati... Caraca! Não tô acreditando nisso. Se o cara não tivesse ali, a bola não ia passar. Vai assistência pro Pulisicite, é só fazer! Ah, Pulisicite! Não faz isso, não, cara. Uma jogadinha dessa é raro de fazer, hein, cara. Não perde uma chance dessa. Olha o toque, é só fazer, é só fazer! E tá lá, mano! Mais uma assistência! Pô! Eu tava pensando aqui, cara. Eu me recuso a sair de campo sem dar vitória pro time. Porque eles não vão conseguir. O que tá aí? Boa, Marvin! Estou destruindo a Bombayang de lesão. Vai ser com essa bola nessa daí, ó. Boa! Agora eu posso sair. Agora eu posso sair em paz. Caraca, não me tiraram, velho! Já fizeram as três substituições, já. Bom, a princípio estamos a uma assistência do Rafael. Olha os caras chegando. Só dá os caras, ó. Isso dá os caras, mano. Boa, calma. Aqui no meio de campo mesmo, hein. Vamos lá, tomara que entre! Muito alto! Beleza, ela pegou na partida, mas que partida roubadinha, hein, cara. Que partida roubadinha, velho. Ainda bem que a gente conseguiu ganhar essa merda com esse gol do Marvin Dutch, hein. Caraca, que partida roubada, mano. Vou nem falar porquê. Beleza, era a última partida pra gente finalizar aqui o vídeo. Estamos cansados e fomos instalados para o banco de reserva para esse jogo contra a Roma, beleza? Então, vamos lá, a última partida pra gente se encerrar aqui e conseguimos subir aí para segundo lugar, mano. Não, a gente já tava em segundo... Não, a gente já tinha que subir mesmo, verdade. O Edebremen sumido ali, né, entre os três. Porque o Bayern se apresentou ali em terceiro lugar agora. Agora eu sei porque a partida foi difícil, né, porque tava ali numa posição, mano. Bom, vamos lá então, o jogo contra a Roma. Deixa eu salvar aqui, cara. A gente já começou a partida, vai ser no Millennium Stadium e quando eu entrar eu volto, beleza? Beleza, parece que eu vou entrar agora no início do segundo tempo e de novo lado esquerdo, hein. Não consegui produzir muita coisa não, mas vamos lá, quem sabe a gente começar aqui pelo menos fazendo um gol. O que é isso, mano? Olha só o jeito que o Michael tirou. A sorte dele que pegou na bola, se não é a pênalti certo. Pra não dizer eco de cabeça, tira daí, mané. Tira daí, tira, tira. Boa, goleiro. Nossa, que jogada pro Florenzi. Bateu, boa. A sorte que o cara chegou rápido e forçou ele a chutar rápido. Meu Deus do céu, gente. Pra que brincar aí, mano? Ah, tá de sacanagem, cara. Olha isso já. Jogada bizarra, hein, cara. Bizarra. Caraca, maluco chegando a violência e o gente tá do nada, velho. Sacanagem. Opa. Ah, velho, que isso, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Pô, que apelação de marcação, hein, que apelação, mané. Não te dá opção de jogo. Não pode jogar individual, não dá pra tocar, não fazer nada, cara. Meu Deus, que apelação, mané. Hoje tá, hoje tá tenso. A mesma partida contra o reto, a Berlim. Marcação tá tensa, velho. Do Florenzi. Tira, tira, tira. Ah, meu Deus, de repente saiu do tocado pra mim ainda, velho. Ah, olha isso. Vai ficar perdendo tempo pra quê, mesmo? Nossa, que tabelinha. A longa distância, é moleco. Pra direito não dá, né? Caraca, ainda tirei 5,5 sem culpa nenhuma, velho. Caraca. Eu meio que me forçaram, né, cara? Agora a gente vai ficar fora do próximo jogo. Caraca, que absurdo, cara. Que absurdo, velho. É só... Agora ferrou, né, velho? Só falo isso. Agora ferrou. O jogo me forçou, velho. O jogo me forçou a tirar 5,5 só pra não jogar o próximo jogo. É isso que eu acho um absurdo do patch, cara. É isso que eu acho um absurdo, mano. Eu acho que era melhor nem ter me escalado pra esse jogo, tá ligado? Mas não fui incluído no time, cara. Absurdo, que absurdo. E aí, o que eu faço agora? Avanço aqui. Eu sei que a gente vai perder. Com vocês aí, deixa nos comentários que a gente vai ver o que eu faço. Eu avanço a partida ou eu assisto pra... no próximo vídeo aí ver se a gente vai ganhar ou perder. Eu acho que a gente vai perder, né, mãe? Inclusive, vamos perder nos pênaltis ainda porque é sempre a mesma coisa, né? Mas fica a critério de vocês. Ganho pra mim não faz diferença, não, cara. Não faz diferença, não. Muita palhaçada. Pra mim já foi uma derrota, já. É mescalada no jogo anterior só pra não jogar isso aqui. Muita sacanagem. De verdade, mesmo. Não gostei. Mas então é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí